Oi, gente, eu tô aqui na praia, praia, minha mãe tá brincando de areia, minha mãe, ela tá aqui, olha, minha mãe, aqui tá bem, gente, olha, a bela tá tão bonita, né, e aqui tá muito legal, ó, ele tá ali, ó, ficando igual um tubarão, o Climbit, você é um tubarão? Ah, ele é um tubarão, mãe, fala oi, eu fiz a minha maquiagem, sai um pouco batom, mas a minha mãe também, ó, ela que fez, também fiz esse gatinho, ó, eu que fiz, né, tudo a maquiagem que eu fiz, ó, Tchau, gente